Oi, eu sou Marcia Rejane e junto com Ossi, nós iremos trazer as oportunidades de negócios e estudos para brasileiros em Portugal. Esse vídeo faz parte do projeto do trabalho da disciplina de inovação do curso de mestrado em administração da UPE. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Portugal, país que tem se destacado cada vez mais como um país que oferece diversas oportunidades no campo da tecnologia, inovação e empreendedorismo, com um ambiente favorável ao desenvolvimento de startups, de infraestrutura sólida e políticas de apoio ao empreendedorismo, Portugal tem se posicionado como um hub atrativo para profissionais e empresas que buscam explorar o potencial dessas áreas. Com o apoio de instituições, organizações e programas específicos, Portugal tem se esforçado para fomentar a cultura da inovação e oferecer recursos para o crescimento do ecossistema empreendedor, desde parques tecnológicos e clusters de informação, até programas de aceleração e incubação. O país tem criado muitas oportunidades, um ambiente propício para surgimento e sucesso de empresas inovadoras. Nessa introdução, exploraremos algumas oportunidades que Portugal oferece para aqueles que desejam se lançar no mundo da tecnologia, inovação e empreendedorismo. Discutiremos iniciativas de startups, clusters de inovação e apoio do governo e instituições de ensino e pesquisa. Venha descobrir como Portugal tem se tornado um destino promissor para aqueles que buscam impulsionar suas ideias e tirar proveito das oportunidades disponíveis. Vem com a gente conhecer um pouco mais dessas inovações. Podemos falar um pouco agora sobre negócios em Portugal. Quando falamos sobre oportunidades de negócios em Portugal, há vários aspectos interessantes a considerar. Isso mostra porque o país tem se tornado um destino atraente para empreendedores brasileiros. O ecossistema empreendedor em Portugal tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos. Lisboa, em particular, tem se destacado como hobby tecnológico e de startups, uma comunidade empreendedora ativa e eventos que incentivam o network e a colaboração. O governo português implementou uma série de incentivos fiscais e programas de apoio para atrair investimentos estrangeiros e encorajar o empreendedorismo. Isso inclui benefícios fiscais para as startups, programas de internacionalização e apoio à inovação, dentre várias outras oportunidades que veremos. Vamos conhecer um pouco dos programas de financiamento e fomento à ciência e tecnologia em Portugal. Programas de financiamento disponíveis em Portugal que oferecem apoio e incentivo financeiro a projetos de inovação em diversas áreas. Política de incentivo à inovação adotadas pelo governo português, como redução de impostos para empresas, investimentos em pesquisas e desenvolvimentos. Ou programas como o Startup Visa, como o Golden Visa, Horizonte Europa, Agência Nacional de Inovação, ANI, ou programas oriundos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou programas como o Portugal Venturi, que são programas importantes para a desenvoltura da inovação em Portugal. Como, por exemplo, o Startup Visa é um programa específico de Portugal que tem como objetivo atrair empreendedores estrangeiros em suas startups inovadoras para o país. O programa facilita a concessão de vistos de residência para empreendedores que desejam iniciar ou expandir seus negócios em Portugal. Ou como o programa Golden Visa. O Golden Visa é um programa que autoriza a residência para investidores estrangeiros em Portugal. Ele oferece aos investidores a oportunidade de obter um visto de residência em troca de investimento em imóveis, criação de empregos ou transferência de capital para o país. São programas que tratam de condição que investe em Portugal, que favorece as empresas para ser elegível no Golden Visa. Os investidores estrangeiros devem realizar um tipo de investimento específico para o programa. Isso inclui a aquisição de imóveis com um valor igual ou superior ao determinado montante. Investimentos em empresas portuguesas, criação de empregos, transferência de capital ou constituição para atividades específicas de ciência ou tecnológica que visem inovação. Portugal também trabalha já há algum tempo com o Horizonte Europa. Esse Horizonte Europa é um programa que já substitui o programa que era Portugal 2020. Esse Portugal 2020 não se acabou, ele continua, mas o Horizonte Europa dá outra proporção. Com promoção do ecossistema de inovação, o programa incentiva a criação e o fortalecimento do ecossistema de inovação em Portugal, estimulando a interação entre universidades, centros de pesquisas, empresas e empreendedores, bem como a transferência de conhecimento tecnológico para o setor produtivo. Em resumo, o Horizonte Europa oferece uma plataforma de oportunidade para Portugal se destacar no cenário de pesquisa e inovação europeia, impulsionando o desenvolvimento econômico e social no país. Uma agência nacional de inovação, a ANI, de Portugal, é entidade sem fim lucrativo, que tem como objetivo promover a inovação e o empreendedorismo no país. A ANI atua como um organismo de interface entre setores empresarial, acadêmico e governamental, buscando impulsionar a inovação e apoiar a transferência de conhecimento tecnológico para as empresas. Busca a promoção da inovação empresarial. A ANI desenvolve e implementa programas e instrumentos de apoio à inovação voltado para as empresas, com o apoio de promover competitividade e desempenho sustentável. Facilitação da ligação entre empresas e academia. A ANI promove cooperação entre as empresas, de maneira geral. Em resumo, a ANI desempenha um papel fundamental na promoção da inovação em Portugal, fornecendo suporte e recursos para o desenvolvimento de projetos inovadores no país. Há também programas desenvolvidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a FTC, que é uma entidade pública portuguesa, que tem como função principal promover e financiar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico em Portugal. A FTC desempenha um papel crucial no fomento da ciência e da tecnologia no país, através de apoio a projetos de estudos com bolsas e financiamento para investigação e programas. A FTC disponibiliza bolsa de estudos para projetos de estudo científico e desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do conhecimento, através de concursos públicos e programas específicos. Em resumo, a FTC desempenha um papel fundamental para a promoção do financiamento ao estudo científico e desenvolvimento tecnológico em Portugal. Há também programas como o Portugal Venture, que é uma sociedade capital de risco e inovação. Há necessidade desse tipo de empreendimento. É uma das principais entidades de investimento em startups e empresas inovadoras em Portugal. A organização investe em startups em estágios iniciais e de crescimento, que têm potencial de se tornarem negócios bem-sucedidos e escalonáveis. Posteriormente, caso necessário, há também o acompanhamento e o crescimento das empresas. Ela investe em diferentes setores, como tecnologia, biotecnologia, turismo, energia e indústria criativa, entre outros. É possível uma ampla rede de parceiros, tem uma ampla rede de parceiros e investidores que podem fornecer apoio adicional às empresas acompanhadas, caso haja essa necessidade. Falando assim como parque tecnológico, dá para citar também um exemplo, é o Startup Lisboa. O Startup Lisboa é uma incubadora e aceleradora de startups localizada em Lisboa, em Portugal. Sua missão é apoiar empreendedores e promover o ecossistema empreendedor na cidade. O Startup Lisboa funciona como um hub de startups, fornecendo suporte, recursos e conexões para impulsionar o crescimento e o sucesso dessas empresas em Lisboa. O que tem de inovação, que é bem explorado, são os clusters de inovação. Os clusters de inovação, em Portugal, são associações ou agrupamentos de empresas. Essas empresas se organizam de forma que elas fornecem tecnologia uma à outra. São organizações e instituições que têm como objetivo impulsionar a inovação em setores específicos da economia portuguesa. Esses clusters reúnem players relevantes em um determinado setor, como empresas, universidades, centros de pesquisa, associações empresariais e entidades governamentais. Os clusters de inovação buscam promover a colaboração, o compartilhamento de conhecimento, a troca de melhores práticas e o desenvolvimento de projetos de inovação em suas áreas de atuação. Por meio dessas parcerias, eles visam impulsionar o crescimento econômico, a competitividade e a sustentabilidade dos setores envolvidos, estimulando a criação e implemento de soluções inovadoras. Em Portugal, existem vários clusters de inovação em diversas áreas, como tecnologia, energia, agricultura, turismo, entre outros. Esses clusters desempenham um papel importante na promoção da inovação e no fortalecimento da economia portuguesa. Essa talvez tenha sido uma das principais novidades desses estudos que nós estamos fazendo. Bem, esse é um dos programas de bolsas que eu estou mostrando agora para vocês, que é o site lider.estudar.org.br. E aí, nesse programa, você entra para acessar os requisitos que ele fala, que é uma comunidade que está presente nas melhores universidades do mundo. Tem alguns vídeos aí explicando como é o programa. Então, é bem interessante que quem tiver interesse, se eu quiser participar desse programa de bolsas, entre e avalie com carinho aí essas questões. Eu estou passando bem devagar aí para todo mundo ver. Os eventos, as bolsas de estudo, tá? Então, aqui ele fala para quem é o programa. Jovens que acreditam que podem transformar o Brasil, que têm postura de execução, só é um grande, querem deixar legados e estão buscando conhecimento de ponta. E aí ele fala dos pré-requisitos, tá? E aí os pré-requisitos. Ser brasileiro ou brasileira de até 34 anos, tem que ter excelência acadêmica, estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa. Então, quais são as quatro categorias de bolsa? Graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior e graduação completa no exterior, que seria o caso do nosso vídeo, e pós-graduação no exterior. Então, no caso, esses dois pré-requisitos que eu acabei de falar estariam cumpridos se a gente pensar numa bolsa da graduação ou pós-graduação em Portugal, tá bom? E aí, seguindo aqui, aqui tem para fazer inscrição, perceba que são links separados. E nesse caso aqui, o edital 2023, mas para quem vai fazer 2024, vai sempre acompanhando aqui, o edital, explicar aqui, ele vai puxar o edital de 2023, tá bom? Aqui tem falando como funciona o processo de seleção, então é interessante para a gente conhecer o fluxo, como é o caminho inteiro. primeiro, primeiro você faz uma inscrição, e aí preenchimento de testes de perfil, de lógica, trajetória, inclusive enviar um vídeo. Essa é como você vai fazer a sua inscrição, no caso, voltando, eu estou falando sobre o programa líder.estudar.org.br. Então, é a fundação Estudar, o programa Líderes Estudar, tá bom? Então, quem quer buscar bolsa no site, vai ter todas as informações. E aí, voltando o caminho, então, faz a inscrição, com esse preenchimento de testes, de perfil e de lógica, da sua trajetória, e envia um vídeo. Depois tem uma entrevista de competência, e nessa entrevista, entrevista individual com o avaliador, para conhecer, então, a trajetória e os resultados dos candidatos. Aí, a gente tem um painel com ex-bolsistas, onde tem uma entrevista conduzida por ex-bolsistas de quatro ou mais candidatos no grupo, para aprofundamento da trajetória. Então, aqui, os ex-bolsistas vão aí dar uma norteada no caminho. E, por fim, uma entrevista final, que é a entrevista conduzida pelo Conselho da Fundação Estudar, para aprofundamento da trajetória. Então, aqui também está tudo dito no site. Aí, a gente tem aqui, conheça a nossa comunidade de líderes. Tem alguns dos três líderes aqui, por exemplo, 67% dos bolsistas são das dez melhores universidades brasileiras, 27% pessoas negras, e 53% são mulheres. Outros indicadores interessantes, 23% são empreendedores da gestão privada, 13% são cientistas e acadêmicos, e 67% dos bolsistas são das 31 melhores universidades dos Estados Unidos, e são os dados de 2022, tá? E aqui, a gente tem algumas dúvidas frequentes que o site oferece. Então, as bolsas de estudo, o que é que contempla? Ele fala que as bolsas de estudo são concedidas para cobrir o pagamento do curso e ou despesas de manutenção. Então, quer dizer que a bolsa de estudo pode, inclusive, cobrir moradia, transporte, alimentação, livro, mas aí ele fala, lembrando que a bolsa pode variar de 5% a 95% do valor solicitado pelo candidato, mediante as necessidades financeiras do candidato e decisão do conselho. Então, isso vai ser fechado na etapa final desse processo. Aí, vamos lá para as dúvidas. Posso me inscrever mesmo já estando estudando fora do país? Então, sim, você pode se inscrever mesmo já tendo começando o curso, porém, a etapa final será realizada presencialmente. Então, tem que considerar porque isso vai ser feito em São Paulo. Então, se você quer ir para Portugal e já está em Portugal, no caso do Líderes para Estudar, você teria que voltar para São Paulo para fazer essa entrevista. Então, a indicação é que você fizesse isso antes de mudar. Receber bolsa de instituição de outra organização, isso me impede de concorrer à bolsa? Não. O candidato pode participar do processo seletivo mesmo se receber bolsa de outra organização. Então, aí a pessoa pode tentar essa outra bolsa. Tá, e por que a fundação estudar estabelece um limite de 34 anos? É uma boa pergunta, né, por a questão da bolsa. Então, ele fala, investimos no desenvolvimento do Brasil por meio do incentivo à educação e a formação de jovens. E aí, esses jovens com potencial de liderança e transformação. Então, para melhor buscar esse objetivo, eles estabelecem esse público-alvo e aí o foco é até 34 anos, tá? Bom, existem restrições de universidade e cursos? Não. A atuação do programa Líderes Estudar é transversal, valorizando a formação de gente boa nas mais diversas áreas de atuação, seja em universidades do Brasil ou fora dele. Então, para o caso de Portugal, o que ele está querendo dizer aqui é que você pode fazer qualquer curso, qualquer curso que escolher, não tem problema. tá? E aí, posso participar sem ter a carta de aceitação ou comprovando a matrícula? Então, eu posso me escrever antes de passar no processo seletivo da universidade? É isso que ele vai responder agora. Você pode se inscrever e indicar na ficha de inscrição quais são as universidades para as quais você já se candidatou. E aí, você pode escrever, dizer que vai fazer os processos, que vai participar dos processos. E aí, na etapa da entrega do documento, então, é necessário apresentar os comprovantes da aceitação ou da matrícula. E aí, o candidato, nesse momento, vai precisar apresentar a carta até a etapa 3, ou seja, o painel com os líderes. Lembra das etapas que a gente falou? Então, pronto. Nesse momento, aí vai ter que apresentar. Você que tem baixa renda pode participar? Não há limite de renda para participar do programa. Uma das propostas do valor do programa é a rede de líderes estudar. Então, o que reúne pessoas que sonham grande, querem transformar o país e deixar um legado para futuras gerações? Dentro da comunidade, os líderes são conectados a grandes líderes, a grandes líderes que servirão de exemplo para inspirá-los a fazer sempre mais e melhor. Então, qualquer pessoa pode participar, independente da renda que a pessoa tenha. Ok. Aí ele vai falar, qual o valor da taxa de inscrição? R$ 75,00 para inscrições de graduação e R$ 150,00 para participar dos programas de pós-graduação. Bom, e aí ele continua aqui. É possível conseguir isenção da taxa? Sim, a gente pode conseguir isenção pedindo lá no site durante o processo. E aí vai ser analisado para saber se tem direito ou não. Quais são as etapas do programa líderes estudar? Aquele que eu mostrei lá naquele caminho lá em cima, mas aqui ele está respondendo, que são quatro etapas consecutivas e eliminatórias. Então, teste de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo é um, é a primeira etapa. Depois vem a entrevista de competências e de aprofundamento técnico quando necessário é a segunda etapa. Um painel online com líderes estudar é a terceira etapa e por fim um painel final. E qual é a bolsa? Qual é a bolsa? Qual o valor da bolsa oferecido? O valor da bolsa é parcial e é definido de acordo com o perfil de cada candidato, duração, local do curso, além da condição familiar, profissional e socioeconômica. Podendo variar de 5 a 95% em relação ao valor que o candidato solicitou e vai ser definido lá no final do processo seletivo, tá? E aí ele pergunta qual é o prazo. Então, por exemplo, a aprovação dos líderes estudados em 2024 está prevista para junho de 2024. Então, já tem aí uma previsão para 2024 quem quiser concorrer. Vamos saber se foi aprovado. então todas as comunicações acerca desse processo vão via e-mail e serão realizadas pela Fundação Estudar a partir do endereço que você cadastrar na sua inscrição, tá bom? Ok. Ainda tem mais aqui três perguntas que é bem interessante para a gente conhecer todo esse programa. posso participar da seleção mais uma vez? Então, se participou ou não conseguiu, pode. O candidato que tem conclusão do curso previsto a partir de dezembro de 2023 pode se inscrever independente de já ter tentado anteriormente. Então, pode sim, ainda que tenha sido tentado de outra forma, de outra vez, tá bom? Aí ele pergunta preciso restituir minha bolsa? Então, recebo minha bolsa, faço o curso e depois eu tenho que pagar. aí ele fala ao selecionar seus líderes a fundação estudar espera que eles aproveitem essas oportunidades oferecidas e se mostrem comprometidos com a fundação estudar e com o Brasil. Então, é fundamental que cada selecionado assuma a responsabilidade quanto ao futuro da fundação. Então, é esperado de cada membro da comunidade doação à instituição pelo menos do valor original da bolsa para que outros estudantes sejam beneficiados. Participação ativa nos projetos para desenvolvimento das pessoas envolvidas compartilhamento de experiência participando e promovendo as atividades. Então, o que ele está te dizendo aqui é que sim você devolve para a fundação para que isso seja passado para outra pessoa. E aí ele fala inclusive em doação pelo menos desse valor da bolsa e fala também lembra que tem uma etapa que é conversar com a comunidade dos ex-líderes? Então, você participará também desse trabalho interessante porque você foi beneficiado e depois você vai beneficiar os próximos. E aí ele pergunta até quando vão as inscrições o programa está em etapa de pré-inscrição. Então, no momento que eu estou gravando o vídeo já está em outubro de 23 está aberto esse programa voltando aqui o programa então líderes líderes estudar da fundação estudar e aqui clicando em seleção mostrar para vocês o vídeo agora bom, agora nós vamos falar sobre o site eurodicas.com.br e aí você colocando em bolsas de estudo em Portugal a gente vai acessar essa matéria que é bem legal e aí eu vou mostrar aqui para vocês tá? Bolsas de estudo em Portugal veja como conseguir a sua e ele vai detalhando é uma matéria de janeiro de 2023 que ele diz que tem 37 milhões de leituras a gente vai passar aqui os pontos principais mas é interessante porque a gente vai conseguir saber várias dicas aqui também então como conseguir uma bolsa de estudo pode ser uma grande oportunidade e a gente vem falando isso para quem deseja estudar no exterior e vivenciar uma das experiências mais enriquecedoras da sua vida profissional e pessoal aí no artigo algumas instituições de promotoras de bolsas de estudo vamos lá aí ele vem trazendo três perguntas bem interessantes é possível estudar em Portugal com bolsa? sim existem muitas instituições que oferecem bolsa de estudo mas são concorridas tem que ser né gente uma oportunidade dessa então precisa ser um aluno de excelência essa é uma informação importante tá e aí existe bolsa para estudante brasileiro em Portugal sim mas não costumam ser bolsas específicas para brasileiros então são para alunos internacionais no geral o que ele está dizendo aqui é que sim tem bolsa mas não é porque é brasileiro que vai ganhar bolsa vai ganhar bolsa que vai participar do processo e para todos os alunos internacionais tá terceira pergunta como concorrer a bolsa de estudo e aí a gente vem reforçando o que já vem sendo dito tem que conhecer as instituições que oferecem bolsa e acompanhar os editais porque tem os prazos para a candidatura então são várias instituições e editais em tempos diferentes e novamente ele fala que as notas são bem importantes para conseguir concorrer que fala do programa Moral em Portugal e aí não é o foco do nosso vídeo e aí ele vem com artigo bolsas para graduação bolsas para intercâmbio bolsas para mestrado e doutorado e outros programas de bolsa e aí a gente vai passar aqui rapidinho cada um para dar uma ideia aí do que pode ser feito conseguir uma bolsa não é fácil a gente já falou concorrido e aí ele vai com os passos tá então pesquisar pesquisar quais são o que a gente está fazendo aqui mostrando a vocês aí já vai já vai poder pular essa etapa e direto para atentar para os editais depois reunir os documentos se candidatar interessante a persistência tá não pode desistir logo tem que fazer todo o processo bom e aí ele fala que existem várias instituições que oferecem bolsa para alunos a gente já falou sobre isso e aqui tem uma lista aí vem no caso de graduação se deseja fazer faculdade não é tão comum quanto para mestrado e doutorado então já é uma dica aqui que existe mas que mestrado e doutorado tem mais no caso do que para graduação e aí ele vai trazer as universidades universidade de Coimbra que é uma das mais antigas e uma das melhores universidades que foi fundada em 1290 imagina oferece uma ampla variedade de cursos de graduação e legal é saber que aceita o ENEM tá então quem fez o ENEM ele aceita essa candidatura aí vamos lá as oportunidades para os alunos são bolsas de mérito então no caso de bolsa de mérito no momento em que o aluno internacional entrar para a universidade e ao longo do curso de licenciatura ou mestrado a bolsa da universidade de Coimbra pode variar de mil euros a dois mil euros então descontando no valor no caso das anuidades da faculdade tá e aí tudo depende da nota do aluno e aí ele traz os pré-requisitos para a bolsa no caso de mérito para a universidade de Coimbra e a gente tem aí dividido em entre o primeiro ano de ingresso e depois os outros anos se for no primeiro ano o aluno tem que se enquadrar no estatuto de estudante internacional na hora que for se matricular da bolsa e ter obtido o valor igual ou superior a 16 valores de pontos sem arredondamentos então tem que ser uma nota alta para poder conseguir essa bolsa segundo ano e nos demais anos subsequentes o aluno deve se enquadrar no estatuto de estudante internacional no momento da matrícula do ano letivo bem como no ano de inscrição da bolsa de estudo que vai concorrer além disso ele precisa obter aprovação nas disciplinas obrigatórias então não pode reprovar do ano anterior e a nota mínima tem que ser de 48 ECTs e a média do ano letivo anterior tem que ser igual ou superior a 16 valores e ele fala 160 pontos sem arredondamento tá? ok aí agora a gente vai falar do bolsa de apoio estratégico para estudos de graduados a própria a gente falou da de mérito agora vai falar da estratégia a própria universidade de Coimbra define os cursos que são considerados aí importantes para desenvolver o país e aí ele atribui algumas bolsas para alguns estudantes que são destaques nos cursos selecionados então a cada ano a própria universidade seleciona os cursos deixa o edital disponível para o ano vigente tá? no ano vigente por isso esteja sempre atento e aí eu já falei de estar atento aos editais vamos lá aí a gente tem ainda bolsa extraordinária de mérito estudos graduados essa bolsa de estudo em Portugal é destinada para os alunos internacionais no caso os brasileiros também se enquadram aí matriculados em cursos de tempo integral de graduação ou mestrado integrado e aí o valor da bolsa extraordinária é o valor total da profina que no caso é o pagamento em vigor para concorrer é preciso que o aluno se enquadre no estatuto de novo de estudante internacional na hora que for se matricular na universidade bem como no ano da inscrição da sua bolsa que vai concorrer no caso além disso aqui já é uma nota maior é necessário obter uma classificação de ingresso igual ou superior a 18 valores 180 pontos sem arredondamento e também é necessário comprovar a necessidade do apoio financeiro e aí para se candidatar a bolsa de estudo em Portugal pode-se procurar o serviço de gestão acadêmica da universidade de Coimbra que é de quem a gente está falando agora e aí para se informar sobre datas edital e importante novamente lembrar do regulamento da candidatura e ele diz aqui que geralmente é lançado no início do ano entre janeiro e março então se você tem interesse aí na universidade de Coimbra já fica ligado entre janeiro e março que vai sair aí deve sair algum regulamento aí ele vai falar do Politécnico de Leiria o Instituto Politécnico é reconhecido pela inovação qualidade empregabilidade tem 45 cursos de graduação lá sendo oferecidos e por conta disso atrai estudantes que buscam o ensino superior mais voltado para a prática então muito mais voltado para a prática do que quem quer o acadêmico tá então o Instituto Politécnico disponibiliza dois tipos de bolsa aí de estudos em Portugal para quem é estudante internacional no caso dos brasileiros também prêmios de mérito então você já percebeu que é bem importante a questão da nota do mérito lá voltado para os alunos excepcionais que garantem uma ótima nota ao ingressar no Instituto Politécnico o valor da bolsa destina-se a pagar a anuidade igual ou superior a 50% do valor estipulado para alunos internacionais e aí depende da nota que for obtida o Politécnico disponibiliza a todos os alunos uma lista com o número de bolsas para cada curso incluindo os mestrados e ele vai falar dos pré-requisitos que são obter uma nota igual ou superior a 14 valores e ele fala que é no escala de 0 a 20 ao ingressar no Instituto realizar o pagamento da matrícula ou pagamento da primeira propina e caso não faça perde aí o direito à atribuição da bolsa além disso para que a bolsa seja renovada todos os anos deve obter um sucesso acadêmico e ter notas boas ótimas ele fala aí a gente vai falar do incentivo de cooperação que não é uma bolsa propriamente dita aí ele fala como o próprio nome já diz para o aluno internacional ele tem uma isenção do pagamento da taxa de matrícula e o pagamento da mensalidade no valor igual ou superior a 50% isso aqui é um incentivo de cooperação aí ele fala do pré-requisito que é ter a língua portuguesa como nativa no caso para a gente do Brasil é isso pode sim concorrer a essa bolsa de mérito ou incentivo preenche aí no formulário esse candidato e vai acompanhar no site oficial do instituto vamos falar agora de outra universidade aqui que é de Aveiro que é conhecida por ser uma das mais dinâmicas com o ensino inovador e de excelente qualidade e ela também oferece bolsa de estudo em Portugal e ele fala os alunos internacionais no caso também brasileiros que são alunos internacionais podem concorrer à bolsa de mérito para pagar a anuidade no valor de mil euros e aí depende também da nota sempre vinculando essa bolsa a nota pode perceber isso aí para concorrer é necessário que o aluno tenha obtido uma nota igual ou superior a 16 valores para se candidatar tem que entrar em contato então com o gabinete das relações internacionais da Universidade de Aveiros e aí vai obter maiores informações do edital também é importante ler o regulamento como eu tenho falado bom a gente vai entrar em outra universidade que também é uma universidade particular nesse caso ela tem uma ótima qualidade de ensino e ela é a 20ª no último ranking de 2022 tá bom essa universidade ela oferece bolsas também de mérito então além disso ele fala que tem uma bolsa de estudo exclusiva para os alunos das comunidades dos países de língua portuguesa opa então a gente também brasileiro também se enquadra aqui no perfil da CPLP que ele fala que é a comunidade dos países de língua portuguesa então a bolsa específica aí mais uma oportunidade então ambas são destinadas tanto a de mérito como essa da comunidade a pagar o valor da anuidade dos alunos que tiverem boas notas nas unidades curriculares então para concorrer a essa bolsa tem que ficar de olho então no serviço social da universidade tá e aí vai acompanhar a partir daí mais uma universidade aí na tua tela que é na região sul de Portugal e aí lá é conhecido como lugar de férias olha que coisa boa estudar onde os portugueses estão de férias morar pode ser um sonho ele está falando né que tem região tem praias lindas dias de sol e aí é um lugar que deve ser bem procurado já que a gente tem uma boa opção de moradia e praia né aí em Portugal assim como outras universidades em Portugal é uma das é a bolsa de mérito então sempre a gente está falando aqui da bolsa de mérito que é uma bolsa que está atrelada a questão da sua nota do seu desempenho tá e ele fala que o critério principal é ter um aproveitamento de 60 valores no período escolar então a maioria vem falando nessa nota nesse mínimo escolar pra que seja disponibilizado então uma bolsa os candidatos que conseguem essa bolsa ganham 5 vezes o valor do salário mínimo de Portugal e são pagos de uma única vez pro estudante então é bem interessante essa outra oportunidade bom e além disso nós temos bolsas pra intercâmbio em Portugal ainda continuando que é quem quer estudar na Europa e participar pode participar de um programa de intercâmbio então a gente estava falando até o momento de cursos de graduação período escolar e a gente vai entrar agora no intercâmbio e aí essas opções principais aqui de intercâmbio ele tem várias bolsas pra intercâmbio na Europa e isso inclui Portugal e aí como eu falei são diversos programas e você tem que ler cada edital não adianta fugir disso tem que ler cada edital porque aí vai estar específico aí ele fala que geralmente cobre todo o período de intercâmbio mas aí lembra que o intercâmbio é no máximo seis meses tá e aí ele vai ser dito isso lá no site do Santander ele diz que oferece um valor de até mil euros que são creditados pra manutenção durante esse período e aí no site do programa Santander pode então verificar essas editais e aí ele fala desse outro programa que também está na tua tela que é da União Europeia intercâmbio muito legal inclusive pra Portugal pra Europa toda e ele fala que essas bolsas podem ser graduação estágio mestrado doutorado cobertura pra universidade custos da viagem manutenção do aluno vamos para os pré-requisitos aí vamos lá ele aqui tá falando que pede dois requisitos um obter a nota do inglês independente do país a que vai se candidatar então isso aqui é uma bolsa diferenciada porque se você tá indo estudar em Portugal porque você não curte o inglês então aqui já não seria uma bolsa interessante pra você porque aqui ele vai exigir a proficiência de inglês tá bom e tá estudando graduação ou já ter se formado pra fazer uma estrada doutorado e aí ele vai te dar aqui o site também pra verificar isso bom ainda tem os convênios e aí muitas universidades brasileiras tanto públicas como privadas tem esse convênio com as universidades portuguesas e aí ele permite esse intercâmbio dos alunos que querem passar um período fora do Brasil e geralmente essas bolsas também aí sim elas consistem em arcar com todas as despesas ou só parte da viagem da residência e até da alimentação o pré-requisito está matriculado em universidade brasileira que tem esse convênio obviamente e vai procurar então o serviço acadêmico de assuntos internacionais geralmente da sua universidade pra ver como é que funciona esse intercâmbio ok bom agora nós vamos falar um pouquinho a gente falou do intercâmbio falou da graduação e agora a gente vai falar um pouquinho do mestrado e doutorado também existem muitas bolsas de estudo pro mestrado em Portugal e ele fala principalmente para doutorado então se você já se encontra nesse nível acadêmico ou seja já está graduado e está buscando um mestrado ou um doutorado são excelentes oportunidades e ele vai falar que o Insights tem uma plataforma que ajuda a encontrar essas oportunidades no exterior tanto para Portugal como para outros países e a gente vai mostrar essa plataforma e aí os alunos que vivenciam essa experiência também tornam-se líderes globais é legal né ela disponibiliza bolsas e aí ele está falando que as inscrições começam até maio de 2023 como a gente está nesse vídeo em outubro de 2023 aí você vai esperar a próxima chamada que deve ser até maio de 2024 o valor da bolsa normalmente da anuidade da universidade pode chegar até 5 mil euros tá e ele é acreditado direto na conta da instituição do ensino e aí os requisitos os pré-requisitos já ter realizado a candidatura em alguma universidade ou estar em fase de se candidatar para o grau de mestre ou pós-graduação do outono né ser elegível para solicitar o visto de estudante aí vamos lá ter proficiência em inglês aí atenção aqui caso a universidade solicite tá bom e ter diploma de graduação vale aí também ele fala do formulário responde a pergunta e aí a gente segue fundação de ciência e tecnologia que é uma das principais de bolsas para doutorado em Portugal tá todo ano aí ele diz aqui no início do ano essa fundação ela disponibiliza os editais e as bolsas são boas os alunos recebem um valor mensal na sua conta corrente e esse valor no caso é depositado na conta corrente da pessoa da bolsa diferente do que a gente acabou de falar que vai para a instituição e esse valor é para quê? para pagar mensalidade alojamento viagens e seguro e aí o valor estipulado pelo regulamento é de 1.686 euros mensais para doutorado 1.144,64 para mestrado e que legal ó 879,98 para graduação mestrado integrado ele fala das categorias né que um é exclusivo para alunos nacionais caso não serve para a gente porém em Portugal existe o estatuto olha aí da igualdade direitos e deveres e pode ser solicitado por brasileiro tá então o estudante brasileiro veja que legal ele pode usufruir dos mesmos direitos de um cidadão português concorrendo a essa bolsa que é exclusiva para nacionais isso é bem legal aí ele traz aqui os requisitos para se candidatar então apresentar um projeto de pesquisa estruturado inclusive preferencialmente assinado com seu futuro orientador e o seu currículo acadêmico e profissional tá ele fala aqui de portal de financiamento e vai realizar o cadastro e preencher todos os formulários em anexo bom a fundação estudar a gente já falou dela anteriormente no vídeo por isso eu vou passar a universidade essa universidade que a gente também já falou né só que aqui ele está falando especificamente do curso ao nível de doutorado então basicamente a candidatura matrícula a bolsa no caso vai cobrir isso durante 3 anos tá mas não cobre essas taxas então vamos lá a bolsa consiste na isenção da anuidade então você vai receber a anuidade mas você não vai receber essas taxas você vai ter que pagar essas taxas candidatura matrícula seguro escolar e todas as certidões e ele traz os pré-requisitos no caso para o doutorado que é apresentar a carta de motivação o projeto de tese e outros documentos que sejam necessários ele fala né que geralmente tem que entrar lá no site da universidade e acompanhar aí a gente tem a fundação a Caixa que é uma organização sem fins lucrativos e a sede é na Espanha tá mas ela também atua em Portugal e ela possui cinco programas de bolsa de estudo em Portugal inclusive está falando aqui quais são os níveis de pós-graduação doutorado e pós-doc tá e os valores da bolsa geralmente depende de cada edital de cada programa aqui a gente aqui a gente tem a CAPS né que é a nossa conhecida brasileira que é vinculada ao Ministério da Educação que sempre também tem esse incentivo aí eu vou passar a gente está trabalhando em Eurodicas né CNPq e aí no caso do CAPS a gente vai aqui no site oficial da CAPS e no caso da CNPq no site oficial da CNPq e ele bota outros programas de bolsa bem legal né por fim esteja atento aos editais e aos prazos que é bem importante aí acompanhar né fazer essa lista e aí ó aqui a dica que vai ser a dica do Eurodicas e também a nossa dica pra vocês faça uma lista com as universidades que você tem interesse dependendo da região do país em que queira morar passar uma temporada verifique normalmente qual é o prazo de inscrição leia os editais verifique quais são os benefícios quais são as vantagens as desvantagens pra a partir daí decidir qual seria o melhor caminho pra você tá bom e aí ele fala aqui as dicas a gente já falou também no início do vídeo mas basicamente tem que ter tem que ser um excelente aluno né tem que ter notas boas porque como vimos sempre tá aí atrelado a questão das notas pesquisar aí depois você candidata e não desistir que é a persistência lá do outro vídeo que a gente mostrou aí aqui tem um outro vídeo do youtube tem muitos assim né bolsas pra brasileiros em portugal e aqui estão algumas perguntas frequentes que a gente já fez no outro vídeo agora essa pergunta aqui é interessante a gente mostrar da questão da dupla cidadania ele fala quem tem dupla cidadania vai ingressar na universidade como estudante nacional isso é interessante porque aí você pega outras regras tá e aqui ele fala de crianças também tá então deixa eu botar aqui que é esporte então quem é atleta tem uma bolsa específica estudante atleta na universidade de coimbra tá e aqui criança então o ensino em portugal na escola pública ou privada é maravilhoso inclusive a maioria da população está matriculada na escola pública e aí não tem custo de mensalidade de livro só precisa pagar sua alimentação e aí ele fala que costuma ser em média um euro por dia tá e aí o material escolar o caderno lá é individual né isso aí óbvio a segurança social também é de portugal também conta com a bolsa de estudos para crianças para diminuir essa taxa de abandono escolar e aí todas as informações também estão no site da segurança social e aí ele fala também do enem que é bem interessante como eu falei a nota do enem muitas vezes vale dependendo do lugar que se for estudar no país e aí dependendo dessa nota você pode concorrer a uma bolsa de mérito lá lembrando que são notas altas tá e aí ele fala lá mais ou menos a nota em cada edital bom aqui bolsa de estudo integral existe sim mas é mais difícil obviamente de conseguir o pré-requisito vai aumentando tá pronto e aqui são perguntas de forma geral então um site bem interessante eurodicas bolsas de estudo em portugal tá bom veja a gente já mostrou dois sites três né que vão te dar dicas mas no fim você vai perceber que elas vão convergir para o mesmo caminho tá então você pode procurar essas dicas seguir esse nosso vídeo que vai dar no mesmo caminho então ele vai falar aqui por exemplo é alguns benefícios né para nós brasileiros a questão do idioma do ensino de qualidade do clima ameno como eu já falei e da qualidade de vida mesmo bom então quais são as opções de ensino em portugal então no país há três opções para intercambistas brasileiros né e aí a gente fala que é o ensino técnico a graduação e a pós-graduação quando a gente vai falar da pós-graduação daqui a pouco a gente vai falar de mestrado pós-graduação mestrado doutorado e pós-doutorado tá bom então o ensino técnico em portugal eles têm 126 instituições só de cursos técnicos não é muita coisa e os brasileiros eles podem realizar esse curso mas ele tem que estar no país para poder começar a fazer o curso e aí eles precisam realizar a equivalência do ensino médio que foi realizado no Brasil para ver se eles realmente estão qualificados para realizar esse tipo de curso por causa da graduação mais de 700 cursos de graduação nas universidades diversas universidades de portugal e cada um tem um processo seletivo diferente então todos obviamente a gente precisa do ensino médio que é o equivalente lá em portugal mas para isso você vai precisar participar do processo seletivo específico de cada universidade e aí você pode usar o ENEM dependendo da universidade e anota tá bom bom pós-graduação aí a gente tem especialização mestrado ou doutorado e aí tem que seguir também as regras e os editais de cada universidade no momento mas além disso ele diz que pede histórico escolar e carta de recomendação aqui as bolsas que a gente já falou só estou te mostrando aqui o site o intercambio7.com.br e aí ele vai falar das universidades da fundação para ciência e tecnologia do consulado português e aí eu vou abrir aqui esse link para vocês e algumas bolsas específicas aqui tá bom aí deixa eu mostrar aqui para vocês o consulado onde ele fala vamos ver se vai abrir aqui pronto aqui esse site bem interessante que é o consulado e aí ele está abrindo para em São Paulo mas aqui você vai ter informações de bolsas de estudo bem interessante e aí também legal para você fazer essa pesquisa tá certo esperamos que você tenha curtido o vídeo com todas as oportunidades para brasileiros em Portugal e aí Legenda Adriana Zanotto